Eu sou Itamber Way, Unity 2526L, eles fizeram como 90% de renovação completa, o que eles fizeram, basicamente, eles deixaram os muros, em vez de tirar os muros, eles gostaram, talvez eles sentem isso, fazer isso parecer maior, ok? Mas deixa eu mostrar primeiro a vista, eles têm uma coisa boa e uma coisa ruim, a coisa ruim é que eles têm esse, porque eles estão em formato L, eles têm o seu vizinho aqui, mas, na outra parte, você tem essa maravilhosa vista aqui, do Golf Court, você pode ver os fogos no 4º de julho, se você vire um pouco daqui, você pode ver a guitarra, você pode ver aqui, por lá, o downtown, over there, é o 4º de downtown, como você pode ver aqui, você pode ver a marina, você pode colocar o seu voo aqui, se você quiser, você pode ver os tom homes, eles têm muito bonitos locais, e também a vista mais bonita do oceano, no Golden Beach, você tem toda essa vista, ok? E o balcão é enorme, e provavelmente o balcão é aproximadamente 600 m², você pode colocar todas essas ruas, e quando você senta aqui para relaxar, você vai ver essa oceano vista, a boa coisa é que eles têm um, dois, três, quatro acessos ao balcão, isso significa que todas as ruas no apartamento têm um oceano vista, e aqui você pode ver, essa é a cozinha, se você quiser, você pode abrir essa cozinha, vai ser mais bonita, mais que uma cozinha de cozinha de cozinha, e você coloca o resto da cozinha aqui, vai parecer bonita, e provavelmente vai ser uma boa cozinha de cozinha, aqui você pode ficar como a cozinha de cozinha, se você quiser colocar uma caixa de cozinha aqui, e você também pode fazer uma cozinha de cozinha, ou uma cozinha de cozinha, você pode facilmente fazer os três bairros, ok? E aqui você tem um salário extra, esse é o segundo bairro, e o bairro mestre, você tem aqui o bairro mestre, e o bairro mestre, ele tem um bairro mestre, mas é um bairro de cozinha de cozinha, tudo isso é um bairro de cozinha, você pode sentir, parece um bairro de cozinha, mas é um bairro de cozinha, e aqui é o segundo bairro, é um bom tamanho, eles têm sua própria cozinha, também, como eu disse para você, eles têm uma visão de cozinha, e aqui é o bairro mestre, eles têm esse bairro aqui, eles têm um grande bairro mestre aqui, e eles têm esse... grande, grande, grande clóset, parece um pequeno bairro, e eles têm essa porta para acesso, quer dizer, bastante espaço para os seus bairros, e a área total, o bairro mestre, provavelmente, é cerca de 700 square feet, eu acho, e eles têm acesso ao bairro de cozinha, é uma bonita propriedade, uma bonita vista, é um ótimo preço.